Quanto passar do milhão, a gente começa lá atrás Vai levar, vai, dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra é prima, eu fico tão linda Favor, eu só botei o preço lá em cima Eu só levantar a sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência, você tá vendo uma concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpra até o castelo, só estrela e um bater no martelo Vai começar do leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar do leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar do leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar do leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Aqui na minha mão tenho melhor produto, sou a lei de leste Sobre nome é lucro, tu sabe minhas rimas, um artigo de luxo Paturando o marco, sem cá por minuto, ela é foda Adianta, fica pronto, joias, todas de alma de bruto Glória, um bem que mato no cons, joga, até amanhã nesses boot Fala comigo, bebê, fala o que eu posso fazer por você Posso botar o teu nome, brilhando no horário mais caro que tem na TV Traz da dona de Hermê, você de noite em DZ É que meu groove tá valorizado, tem ouro demais pra ter que esconder Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar do milhão, quero saber quem dá mais Quanto passar do milhão, a gente começa lá atrás Dois e uma, dois e duas, dois e três, vai levar, vai Dois e uma, dois e duas, dois e três, vai levar, vai Dois e uma, dois e duas, dois e três, vai levar, vai Dois e uma, dois e duas, dois e três, vai levar, vai